Eu acho que eu sou uma otimista por natureza e portanto eu olho para, obviamente que esta pandemia é uma desgraça e tem muito de negativo, mas olhando agora para o lado bom, eu acho que andávamos todos a falar de transformação digital e com muitas conferências e web summits e conversas e comitês de inovação e isto foi de facto o acelerador de muitas coisas que estavam pendentes, para muitas empresas foi a entrada no e-commerce, para nós, nós já temos canal online há 20 anos, portanto fizemos este ano 20 anos, portanto não era propriamente uma novidade, mas obviamente tivemos que reforçar muito o nosso armazém, houve pessoas de loja que foram trabalhar para armazém para reforçar, porque passámos de algumas mil encomendas por dia para muito mais, nós desduplicámos as nossas encomendas, é impressionante, foi um crescimento exponencial, mas obviamente não compensa, não compensa toda a venda da loja, porque há muito consumo da FNAC, que é um consumo apaixonado e a verdade é que o e-commerce é um consumo mais racional na sua maioria e sim, portanto obviamente houve um aumento brutal do e-commerce, houve muitas decisões que se tomaram devidas ao Covid, nomeadamente medidas que já se estavam a pensar em termos de teletrabalho foram aceleradas, tudo o que estava a ser pensado para um ano, dois anos, aconteceu em um mês, e portanto isso foi o lado positivo, acho que é um dos lados positivos, não se anda para trás agora, não é? Portanto agora está, o passo está dado, e isso é muito bom. E também do lado do consumidor a mesma coisa, não é? Que houve pessoas que a minha mãe comprou um computador online, ela jamais compraria um computador online. Pediu-me ajuda, pediu ajuda a uma colega e tal, e acabou por comprar, mas não o viu. Eu sempre falo, filha, tenho teclas cinzentas, e se eu não gosto das teclas cinzentas, se não gostas, devolves! E portanto este tipo de coisas não era óbvio antes, e era uma opção a evitar. E eu acho que a partir de agora, não serão todas as compras, mas os clientes vão passar a ser mais omnicanal. E há de haver umas compras que vão fazer online, há outras que vão voltar às lojas porque a loja é diferente, não é? Mas eu acho que sim, sem dúvida, iniciámos aqui toda uma nova época da digitalização. Eu acho que é esse mix. A FNAC é uma loja que é muito de descoberta. Eu muitas vezes não sei que quero comprar uma coisa e vou à FNAC porque aí de encontrar ou um livro, ou um CD, ou um telefone, ou começo a namorar, não é? É um processo de namoro. E por isso é que eu digo que é uma loja de paixões, porque há ali muita emoção. Mas depois, se calhar a compra até vai ser efetivada no online, porque já vi, já folhei, e acabo por conseguir tomar a decisão e fazer efetivamente a compra online. Eu acredito que esse comportamento venha passar a existir, mas sem dúvida, e nós estamos a assistir agora com a abertura das lojas, que as pessoas tinham saudades das lojas. E tinham saudades concretamente das lojas FNAC. E isso é bom, é ótimo, o contacto com as nossas pessoas, pessoas que percebem muito de livros, que percebem muito de tecnologia, de música. E esse contacto, apesar de ser com uma máscara, as pessoas tinham vontade de estar outra vez aí, não é? Portanto, acho que sim, vai reequilibrar. E esse mix, se calhar, vai ser um bocadinho mais intenso. Mas vão voltar às lojas, acho que sim, não tenho dúvidas nenhumas. Eu sempre me considerei uma missionária do digital. Como sempre, aliás, eu antes do sapo, eu trabalhei numa startup também, que foi antes da bolha, portanto eu entrei em 99, numa empresa que se chamava Autor. E Autor era uma empresa de Aveiro, que fez uma coisa que era a cidade da Malta, que era um site para crianças, onde os miúdos brincavam e tinham atividades. Esse foi o meu primeiro emprego. Do meu primeiro emprego foi numa startup. Tinha acabado de sair da universidade, tinha empregos para consultoras, bancos, agências de mídia. Eu disse, não, vou para uma startup. Deixa ver, acho que isto é giro. E portanto, eu sou digital. Eu não sou digital native, porque não nasci lá, mas eu sinto-me uma missionária do digital. Ainda por cima trabalhei durante um tempo o mercado africano, portanto Angola, Moçambique e Cabo Verde, lancei lá as marcas sapo e o mercado lá ainda era mais, ainda estava mais atrás do que o nosso, portanto todo este tema da literacia digital lá ainda era mais acentuado. Mas sim, continuo a achar que cá ainda há muitos passos para dar e sobretudo porque o investimento é grande. Eu acho que esse aqui é o problema, eu acho que muitas vezes não tem tanto a ver com a falta de crença. Obviamente quando tu olhas para as vendas e vês que 90% das vendas são físicas e 10% das vendas são online, tu pensas, epá, vou investir agora 90% do meu CAPEX no digital. Não faz sentido para um gestor normal, não faz sentido. E portanto eu entendo o bloqueio, eu percebo o bloqueio. E acho que este evento veio desbloquear alguma coisa. Não te digo que desbloqueei tudo e que não volte muita coisa, não estejamos todos muito ansiosos para voltar ao que era. Não é? Acho que há um grande conjunto de pessoas que está ansioso para vamos voltar rapidamente onde estávamos e eu gostava que não fosse assim, eu gostava que fôssemos todos para um sítio melhor, com mais literacia. Mas efetivamente há coisas que não dá para substituir do real e do digital. E por exemplo a área da cultura, não é? Que é uma área que tem sofrido imenso e que nós também temos uma área cultural enorme. Eu consigo fazer uma venda online e até consigo ser um pure player e consigo imaginar daqui a 20 anos a FNAC a vender exatamente a mesma gama de produtos 100% online. Isso é uma coisa que eu consigo visualizar. Mas há toda uma relação de contacto que é difícil transpor para o digital e nós vemos isso com as nossas equipas, não é? Que se vai perdendo algum amor com o digital, não é? Vai-se perdendo aqui alguma… nós tínhamos uma coisa que era a happy hour à sexta-feira. E todas as sextas-feiras víamos um copo, todos juntos. Ainda tentámos fazer isso no digital cada um em sua casa, mas perdeu força e perdeu o sentido. Portanto, esse contacto humano eu acho que vai ser sempre… vai fazer sempre muita falta. E depois toda a área cultural, nós fazemos mais de 6 mil eventos por ano nos nossos fóruns que não conseguimos transpor para o digital porque não é a mesma coisa. O que eu quero no final de um encontro com um autor do João Dorda é a sua assinatura e quero perguntar-lhe como é que ele fez o livro e como é que foi a inspiração e dizer-lhe que gosto muito dele, olho no olho, não é? E isso não se pode transpor completamente para o digital. Portanto, eu depois também sou… e como eu estava no sapo, eu era sempre a menos digital, não é? Porque eram todos tão digitais que eu era sempre a menos digital. E tentava sempre dizer, mas olha, mas eu acho que as pessoas às vezes precisam de sentir o sapo fisicamente. E aqui é a mesma coisa. Por muito que eu acho que… e acho que se tem que fazer o investimento no digital, no conhecimento do cliente, nas bases de dados, no CRM, nas ferramentas de automação, há muita coisa que fazemos à mão que tem que ser passada a ser automática. Portanto, aí tudo certo. Mas depois, se nós não procurarmos diferenciar as marcas por aquilo que é de facto diferenciável, que é o humano, o toque, a proximidade, vamos perder coisas. Vamos perder coisas em relação a outros que até são melhores do que nós, não é? Quando nos compararmos com aqueles gigantes, não é? E que fazem o digital tão bem. Se nós não formos diferentes aí, acho que aí vamos perder a corrida. Portanto, temos que manter aqui um equilíbrio. Eu não sou uma publicitária, por natureza, e portanto, eu acho que a publicidade é eficaz para venda e induz muito à venda e ao tráfego e é eficaz, e por isso faço, porque acho que é uma eficaz, mas o que eu acho que acaba por funcionar bem, e nós temos um bom exemplo com a rádio comercial, são coisas que fazem sentido para a marca, para a marca, para quem fala, para quem ouve, e são genuínas. Nós temos uma rúbrica, nós patrocinamos o Homem que Mordeu o Cão, e podíamos patrocinar o Homem que Mordeu o Cão de uma forma completamente banal, mas o que nós criámos em conjunto com a rádio foi eles a falarem das nossas novidades. E portanto, o que eu tenho é um Pedro Ribeiro, que também é um bom cliente FNAC, não é? E eu gosto muito de fazer coisas com pessoas que eu sei que são clientes FNAC, porque se não perde um bocadinho o sentido, e com o Marco, que é um FNACiano puro, a dizer quais são as novidades da semana e que há um jogo novo, ou há um livro novo, e tem conteúdo, não é? Tem conteúdo. Fala mais do que só publicidade pura e dura. A publicidade é importante, eu não digo não, e nós temos que estar minimamente equilibrados nessa guerra, embora seja uma guerra muito difícil de vencer, porque é uma guerra de força, não é? E a marca FNAC não tem a capacidade de investimento de outras marcas. E portanto, o que nós fazemos, fazemos, tentamos fazer de forma muito inteligente. Sabemos que a rádio e a televisão continuam a chegar a muitas pessoas, mas queremos fazê-lo de uma forma que faça sentido e com propósito, e que as pessoas sentam que é a marca FNAC a falar com elas e não é um anúncio. Mas não é fácil. Em televisão é muito difícil, eu diria quase impossível, não há muita abertura para esse tipo de coisas. Quando há abertura é muito caro, são valores avultadíssimos para fazer essa relação, não é? E portanto acabamos por ser levados a comprar spots de publicidade tradicionais, que têm a eficácia que têm e que têm uma audiência. Nós temos uma audiência também muito alargada, a verdade é que já não somos uma loja premium, já não temos duas ou três lojas para um nicho de mercado, como éramos há 20 anos atrás. Nós abrimos ontem a 34ª loja, portanto já não é uma cadeia de nicho, é uma cadeia global. E isso tem uma série de implicações e portanto precisamos chegar a mais pessoas. Portanto, nós temos que de facto ter relevância e sentido e propósito, e eu acho que o fazemos, mas também temos que promover as descontos e as promoções e vender como uma marca normal, porque as pessoas procuram isso. Portanto há aqui, há uma tentativa de equilíbrio entre o mídia tradicional, que tem eficácia, que chega a muita gente rapidamente e muitas vezes nós temos um problema no digital que é a rapidez, ou seja, eu para uma campanha longa o digital faz-me sentido, porque eu tenho tempo a impactar as pessoas e reimpactar e a pessoa é impactada quatro vezes e até que eu vou clicar, não é? Numa coisa como campanha de fim de semana, é difícil e o que funciona melhor para nós acaba por ser as newsletters, porque há uma relação com o cliente, portanto eu tenho um CRM bom, eu de facto conheço bem os meus clientes, eu sei do que eles gostam e consigo dizer, ter a mensagem certa, mas no digital não é fácil, portanto eu ponho lá a dizer temos descontos este fim de semana e as pessoas ignoram no digital, enquanto na rádio e na televisão, eu de facto consigo trazer esse tráfego à loja. Portanto este é um equilíbrio que nós tentamos fazer entre aquilo que é um propósito da marca mais profundo, entre aquilo que é a venda mais pura e dura e vamos gerindo. E de facto os meios continuam a ser complementares, ainda temos essa complementaridade de comportamentos, ainda não estamos completamente digitais e acho que esta pandemia veio mostrar isso, que efetivamente a nossa companhia é a rádio e é a televisão e pronto, eu acho que houve uma reaproximação. As marcas não investiram porque também não tiveram o que dizer, muitas delas, e eu acho que não tiveram o que dizer, não tiveram budget, muitas delas também tiveram esse problema, nós também tivemos isso, também tivemos esse problema, deixámos de ter campanhas, deixámos de ter, tivemos mais low profile e não queríamos ter mensagens comerciais quando se vivia uma pandemia, não faz sentido, não é? E portanto eu acho que é um bocadinho isso, foi um misto dessas coisas e infelizmente os mídias não conseguiram capitalizar o aumento de tráfego nessa altura, não é? E foi também se calhar um desafio para as agências de comunicação, não é? De o que é que as marcas têm que dizer. Ainda hoje eu estava a fazer uma entrevista de marcas com propósito e eu acredito, não somos uma marca com propósito, mas já o somos há 50 anos e é verdade que tivemos que reinventar esse propósito no digital porque deixámos de ter os eventos ao vivo e deixámos de ter muitas coisas que aconteciam ao vivo para o digital e esse processo não foi de um dia para o outro, não foi, é verdade que tivemos que criar e de repente está-se que força, não é? E demorámos um mês, não é? Até a coisa de facto estar montada. Houve coisas mais rápidas, houve outras mais lentas e portanto houve essa reinvenção. Mas depois como é que se faz e com que budget e como é que pagamos e é… estes dilemas todos acabaram por surgir e depois também a verdade é essa, não faz muito sentido ir para a televisão dizer coisas que são muito de propósito. O propósito da marca sente-se, não é? Não… sente-se e eu acho que é por aí, portanto eu acho que não fazia sentido para nós dizer, olha, estamos com eventos gratuitos todos os dias no Instagram, no YouTube, não se diz isso. Quem acompanha a marca, quem é fã da marca viu e acompanhou e esteve lá e eu acho que é um bocadinho por aí. Agora, não se inventam propósitos de um dia para o outro e eu acho que esse sim foi um desafio interessante para algumas marcas que obviamente vão ter que pensar na sua missão para o mundo, não é? Qual é a sua missão para o mundo e eu acho que aí a FNAC tinha esse avanço, não é? Nós já tínhamos essa missão bem definida e claro, foi mais fácil. As pessoas estão muito dispersas, não é? Hoje em dia nós, já não é de agora, não é? Mas nós disputamos tempo, eu já no sapo era assim, não é? Nós disputamos tempo e para as marcas continuar a ser assim, a partir do momento em que fizerem o shift mais para conteúdo, vamos estar a discutir tempo com publishers, não é? Portanto, porque é que eu hei de estar a ouvir um ou dois minutos desta marca em vez de estar a ver uma série da Netflix ou um podcast de um gajo qualquer, pronto. E é esse tipo de disputa que vai passar a acontecer e as marcas nem sempre têm esse conteúdo para dar e têm que o fazer em diversas plataformas e não têm audiência e eu sei bem a dificuldade que é ter audiência, é muito difícil ter audiência, é das coisas mais difíceis provavelmente que há no mundo e por isso é que as marcas pagam influencers, não é? Porque se conseguissem dizer o mesmo elas próprias, com certeza o fariam, não é? Mas sabem que aquelas pessoas têm a sua audiência, os canais têm audiência, o difícil agora vai ser as marcas e aí eu acho que é um, aliás, muitas delas já passaram por aí, não é? Portanto, a criação de conteúdo, de qualidade, não é? Temos a Amazônia a ganhar Oscars, não é? Portanto, e isto é um, isto não é um sinal de fumo, isto é a realidade, não é? Está a acontecer. Portanto, eu acho que esse vai ser um, a próxima década das marcas vai ser essa passagem, mas ainda não acho que tenha caído a ficha. Nem às agências de comunicação, repara, porque as agências de comunicação ainda pensam no spot, na história que eu vou contar em 45 segundos e eu não sei se isso continua a fazer sentido, não sei, se esse modelo não estará a um pouco gasto e se não temos que ter podcasts com colaboradores, nós vamos lançar agora um, podcasts, percebes, podcasts de colaboradores a falarem sobre os seus livros, lançámos agora no dia da criança, convidámos pessoas para lerem, a fazerem histórias do conto e lerem contos para crianças, que são contos inspiradores, portanto, eu acho que o storytelling não é um storytelling fake, não é, olha, vamos contar uma história bonita sobre um insight, eu sei que a gente vai continuar a fazer isso, mas eu acho que daqui a 10 anos, se eu tiver que visualizar o futuro, eu acho que vai passar por outras coisas. Acho que vai passar por marcas serem verdadeiros publishers. Eu acredito nisto já desde que vim para a FNAC, porque eu venho da área dos conteúdos, portanto, não é difícil para mim acreditar em conteúdos, mas sei que não é fácil, porque o conteúdo vende lento e a promoção vende rápido e, portanto, isto é uma mudança que se tem que fazer à lá com ouvido, tem que ser assim, à bruta. Eu acho, sem dúvida, quando essas personagens têm esse carisma e têm essa… porque isto não pega com toda a gente, não é? Não é estratégia, não é uma estratégia… ok, é isto, agora de repente toda a gente faz. Ou seja, eu acho que tem que haver todo um lado carismático e que se predispõe à fama para que isso aconteça, não é? E a visão… e nem todas as empresas têm isto claro, não é? Muitas vezes as empresas têm visões conjuntas, têm visões de… não é um visionário e depois vai toda a gente atrás. Nem todas as empresas funcionam assim. E, portanto, eu acho que lá está, tem que ser genuíno, acho que sim, acho que vai continuar a haver… eu estava a pensar nisso, este fim de semana falei no Elon Musk, como é que a gente… o tipo mandou um… não é… astronautas para o espaço. Há 20 anos atrás o tipo estava a escrever o que é que ia fazer na vida e disse que se calhar escreveu isso, escreveu ou não, o que é mandar pessoas para o espaço. E não é qualquer pessoa que pensa assim, não é? Não é… não há… haverá muito poucas no mundo que têm esta capacidade estratosférica de visualizar o futuro e de ir atrás dele. E, portanto, eu acho que isso é um… esses exemplos em concreto que tu deste são estratosféricos e são pessoas muito… muito atípicas. Não sei se as pessoas conseguem dizer muito mais nomes de si e eu como os que tu disseste agora, percebes o que eu estou a dizer? Portanto, sim, acho que ele deve dar a marca, acho que deve dar a cara, acho que deve ser humana. Nós aqui na FNAC também acreditamos muito na humanização pela voz de… com quem as pessoas têm proximidade, que são os colaboradores. Eu lembro-me que antes de vir para a FNAC, um amigo me disse-me assim, olha, boa, há um gajo em Oeiras, pá, que é o tipo que eu falo sempre que quer comprar tecnologia. E depois disso ouvi isto mais um carradão de vezes, não é? E eu acho que na FNAC nós temos apaixonados, nós temos colaboradores que são apaixonados. eu falava há uns meses atrás com uma pessoa que está há 20 anos na FNAC, portanto, está desde que abriu, é day one, e é vendora de livros e é apaixonada por livros. Portanto, não há um livro que ela não saiba o que é. Não há um livro. Ela sabe falar de todos os livros. E diz-te que ele é melhor para ti ou pior… Ah, esse tipo de know-how e de expertise que nós temos é único. E é isso que nós estamos a tentar transferir para o digital. E nem sempre é fácil porque uma pessoa que tem… que é capaz de conversar com um cliente na loja pode não conseguir escrever um artigo ou não fazer um vídeo ou não falar num podcast, não é? Portanto, não é direta a transição. Mas é isso que nós estamos a fazer, é pegar na expertise que existe na FNAC e levá-la para o digital e criar esse conteúdo no digital para fazer com que essa pessoa que tem proximidade com a sua comunidade da loja chegue a muito mais pessoas e consiga encantar mais clientes. Se há alguma coisa que este Covid veio demonstrar é que é possível fazer teletrabalho, trabalhar na realidade de qualquer parte e havia muita dúvida, não é? Nem todas as empresas acreditavam nesse modelo, aliás não era aplicado pela maioria das empresas. Havia muito poucas empresas em que já tinha o teletrabalho, se calhar uma Microsoft, não sei se haveria muito mais empresas que o teletrabalho fizesse parte das suas regras normais, não é? Portanto, o teletrabalho eu acho que vai fazer parte da vida de… esse é um dos eixos. Em relação à loja, que é um trabalho físico, não é? Portanto, é presencial, eu acredito na flexibilidade. Embora nós tenhamos alguma rotação de pessoas por lojas e por áreas e temos trabalhado nessa flexibilização. Em relação a essas pessoas irem para a loja em retenção do talento, sem dúvida, nós temos esse programa de retenção do talento e espero que ele seja eficaz e que não deixemos ir pessoas boas. Depois também há uma coisa muito da FNAC, as pessoas gostam de trabalhar aqui e não querem vender. Ou seja, esta pessoa que eu te falei de livros, ela não é uma vendedora de livros, é uma apaixonada por livros e, portanto, ela não quer ir vender livros para mais lado nenhum. Ela quer continuar apaixonada por livros e, portanto, ela revê-se na FNAC porque é um sítio onde ela não tem… ou melhor, nós todos queremos vender, não é essa a questão, mas a forma como nós encaramos a venda é uma venda mais apaixonada e eu acho que é isso que acaba por reter este nosso DNA, esse talento. pronto. E pronto, eu penso que é um conjunto… obviamente que há um conjunto de medidas de recursos humanos para fazer isto, mas depois também há todo um DNA da marca que é inimitável, ou seja, não é… para muitos dará, mas alguns euros poderão fazer a diferença, sem dúvida, mas para muitos eu acho que este pertencer a esta família acaba por ser esse fator de retenção e é… e tem funcionado, não é por isso é que ela está cá há 20 anos, não é? Tem acontecido muito… agora muitas vezes, não é? O Je Sui Charlie, o movimento das mulheres, o Me Too… portanto, isto não… tem acontecido muito, muito deste tipo de movimentos recentemente e as marcas têm-se associado a isto, eu acho que é uma forma de dar… de engrandecer… eu espero que… nós vamos fazer isso hoje e… e eu não quero com isso capitalizar fãs ou… não é esse o… não é esse o propósito, o propósito é… pá, se mais uma pessoa ficar alerta para o tema já é bom, não é? E é um bocadinho este efeito de rede que é eu digo aos meus amigos, tu dizes aos teus amigos e aos meus amigos e às tantas estamos todos sensíveis ao mesmo tempo e isso é o que as redes sociais permitem fazer hoje, é alertar para grandes causas muito rapidamente e todo o mundo ficar sintonizado num problema. Ainda tenho alguma pena que isto só acontece no hemisfério norte, não é? Ou seja, só acontece quando os problemas são do hemisfério norte, quando os problemas são do hemisfério sul já são menos problemas, são os problemas mais pequeninos. Isso ainda é um tema que eu acho que… a história do Covid é um bom exemplo, não é? Morre com a malária milhões de pessoas todos os anos e nunca houve um movimento nenhuma com preocupação com a malária como está a ver agora com este vírus, não é? Porque a verdade é que está a atingir uma camada de pessoas que podia ser qualquer um de nós com a malária. Mas pronto. Eu acho que as marcas ao fazerem isto o fazem para… eu espero que o façam para isso, claramente a FNAC é por isso, para tornar um movimento maior e para dizer… sim, é verdade, isto é um escândalo, é um escândalo, não é? Como é que é possível 50 anos depois ainda termos que dizer uma coisa destas, não é? Pronto. A marca da FNAC sempre fez este tipo de coisas. Nós sempre… nós fomos os primeiros a tirar… a retirar a venda de bilhetes para touradas, reclamamos quando o IVA da música subiu… a marca tem uma certa DNA de revolucionário em si e, portanto, eu acho que se há marca que o pode fazer somos nós, com alguma propriedade sem ser fake. Mas sim, em alguns casos pode ser. Ainda assim, mesmo sendo fake, acho que devem fazer. Isto é uma equação tramada e eu já estive no SAP e sei perfeitamente do que ela fala e é terrível. É terrível porque a audiência está do outro lado, não é? A audiência está no Facebook, a audiência está no Google e é complicado para uma marca decidir estar onde… não é? Imagina, se a audiência está 70, 30 no internacional e 30, porque é que eu vou investir ao contrário, não é? Pronto. É difícil. É uma equação difícil. Eu acho que agora é engraçado que com este movimento do Covid houve muito movimento nacional, não é? Porque a verdade é que nós percebemos que se não formos nós alimentarmos a nós próprios, todos, não nos sustentamos, não é? E, portanto, estamos muito dependentes do turismo, estamos muito dependentes das exportações e, portanto, quando isso desaparece, o que é que fica? E, se calhar, fica menos do que aquilo que desejávamos, não é? E, portanto, eu acho que esse movimento que tem muito a ver com a produção nacional de roupa, de alimentos, de tecnologia há muito pouco, por exemplo, tu queres comprar um computador feito em Portugal, não consegues, não é? Portanto, há aqui uma série de indústrias que tu não tens nacionais, mas tens mídia nacionais. Agora, há uma questão que é como é que tu obrigas as pessoas a consumir mídia nacional, não é? Portanto, como é que tu, como é que tu fazes isto? Isto não é, é uma sensibilização. Eu acho que pode haver uma campanha de sensibilização para o consumo de mídia nacional. Mas o mídia nacional é, o que é que nós temos que ver? Qual é a qualidade da produção de mídia nacional, não é? Estamos a falar de telenovelas, de telejornais, estamos a falar de… não sei, estás a ver? Percebes? E eu acho que aquilo que estávamos a falar há pouco, dos conteúdos, se calhar também é um… pode ser um desígnio nacional de como é que nós podemos ter um Hollywood português para consumir produto nacional. Eu estive a ver a herdade durante a pandemia e vi na RTP1 e vi em episódios e não há muito daquilo, não é? Não há muito. Também a verdade é que é mal promovido. Porquê que eu vi a herdade? Porque acompanho o Instagram do Bruno Nogueira e do Albano Jerónimo e, by the way, fui interessar-me pelo tema. Portanto, o comum dos mortais se calhar não ia haver a herdade. Portanto, há aqui todo um ciclo que se tem que montar para produzir bom conteúdo e eu já não vejo telenovelas nem brasileiras nem portuguesas. Portanto, eu não vou consumir conteúdo nacional. As notícias muitas vezes têm um tom tão negativo que eu também não quero consumir notícias, não é? Portanto, eu reduzo o meu consumo a 15 minutos só para perceber se não houve nenhuma guerra e vejo 5 ou 6 notícias num digital, tenho esses 15 minutos para produção nacional e depois o meu consumo mais de entretenimento ou até de aprendizagem nem de comentários. Eu vi montes de documentários no Netflix esta pandemia e nem um foi português. Percebes? Portanto, eu acho que há todo aqui um desígnio de produção de conteúdo de qualidade porque não pode ser, acho que também não vai ser forçado, não é? Tu não podes forçar as marcas a fazerem maus investimentos por solidariedade, não é? Portanto, eu acho que tem que haver aqui todo um, olha, vamos produzir nacional, portanto, consumo nacional, se calhar tem que haver disponibilidade dos meios promoverem esse conteúdo nacional e apoiarem para que as pessoas vejam para que depois haja anunciantes. Portanto, isto é tudo um ciclo, percebes? Mas eu sem dúvida acho que esse caminho do Compro Nacional é um caminho a seguir, é um caminho muito interessante, é um retrocesso se calhar na globalização, mas percebemos todos que faz muito sentido quando se fecham fronteiras, não é? Quando se fecham fronteiras e isso pode voltar a acontecer uma e outra e outra vez, não sabemos quantas vezes mais é que isto vai acontecer. Portanto, eu acho que nós percebemos que temos de ter aqui um ecossistema sustentável e não temos, não é? Porque já estão não sei quantas milhões de pessoas no desemprego. Portanto, é este ecossistema que eu acho que a gente tem que produzir. E eu acho que sim que tem que haver é movimentos das marcas, do governo, dos mídias, para que isso aconteça, para que depois tudo flua. Eu acho que é uma inevitabilidade, não é? Eu não sei, é possível que há muita gente a sair do Facebook e a go natural, não é? E a fazer detox digitais, eu não sei se isso vai, eu acho que não é uma tendência, eu acho que as pessoas não vão sair, podem mudar, podem, se calhar já não querem estar no Facebook, podem estar no Instagram, entretanto o Facebook comprou o Instagram e vai dar ao mesmo, depois saem do Instagram e vão para outra qualquer. E portanto, eu acho que isto vai andar muito por aí, não é? Não sei se as pessoas vão fazer de facto detox total e ir morar para o Alentejo, não é? E toda a gente vai sair das redes sociais. Então eu acho um bocado inevitável estarmos. Agora, também não há legislação para isto, não é? Nós vivemos numa obscuridade legal e recentemente foram tomadas N medidas para o esquecimento, para tu teres direito ao esquecimento, em breve provavelmente não vai deixar de haver cookies e portanto o avanço destes quatro foi tão avançado que a lei não acompanhou, não é? Já se sabe que o sistema jurídico normalmente vai atrás da evolução e eu acho que é claramente um destes casos aqui. Portanto, eu acredito, continuo a acreditar, que não vamos viver num Big Brother e que vamos ter que pôr um stop, eu acho que vamos ter que pôr um stop. Eu acho que vai ter que haver limites àquilo que nós sabemos sobre as pessoas e à informação. A verdade é que tu continuas a dizer, tu estás a perguntar às pessoas se podem ou não dar os dados, mas na maior parte dos sites tu não avanças se não dizes aceito. Não avanças. Portanto, isto parece-me blackmail, não é? Parece-me chantagem e eu acho que isso também vai deixar de acontecer e portanto eu acho que há aqui uma série de legislação que é capaz de demorar mais do que aquilo que a gente queria e que apesar de tudo este GRPD, apesar de ter sido um inferno para muitas empresas esta adaptação, eu acho que do ponto de vista do consumidor é bom, não é? A proteção de sabermos que as empresas não estão a usar demais estes dados. Portanto, eu acredito que vai haver legislação em breve que vai diminuir um bocadinho o poder do conhecimento. Mas sim, corremos esse risco. Agora, eu prefiro ter várias empresas a terem essa informação do que ter uma só. foco. É sempre melhor, não é? Portanto, mas sim, eu acho que vivemos todos um risco de ter aqui uma máfia, não é? Digital, e esta é a parte mais sensível de toda a minha entrevista, é de chamar máfia digital a estes players. Mas a verdade é que tu começas por ter um poder, não é? E esse poder, se tu não tiveres valores éticos muito, muito fortes, esse poder é mal usado. Isto está no Star Wars, não é? Vamos chamar aqui, não é? Os geeks entendem tanto. Este poder, nas mãos erradas, vai ser mal usado. Portanto, eles têm de facto um poder incrível, vão ter cada vez mais as câmaras, os vozes, os telefones, os satélites, eu sei lá até que ponto é que não há satélites que estão a captar todas as conversas do mundo. A gente não sabe disso. E que essa entidade que nós não sabemos quem é, pode ser Israel, pode ser a Rússia, pode ser a China, de repente toma conta disto tudo, não é? Portanto, a gente não sabe como é que isto vai evoluir. Tudo isso são ameaças latentes. Eu prefiro, ainda assim, que haja concorrência nisso. Porque é como só um ter uma arma nuclear, não é? Prefiro que vários tenham do que só ter um. Porque se todos tiverem, se calhar não usam. E eu acho que é um bocadinho por aí que o equilíbrio do ecossistema se vai acontecer. Agora, eu também não sou futurista nem astróloga e eles também não têm acertado em praticamente nada. Não sei. Sei que há receios. Espero que haja muita legislação e espero que se possa atuar cada vez menos. E aqui sou a marca tier, mas acho que às vezes é demais e não devemos ser intrusivos. E deve ser proativa a relação com a marca, não é? A relação com a marca deve ser proativa. E é isso que eu acho que as marcas têm que trabalhar. É uma relação consensual. Me too. Hashtag me too. É isso que eu acho que as marcas devem fazer. Tchau, tchau, tchau.